rapaziada bem-vindo a mais um vídeo estamos aqui com o fiesta e hoje a gente vai em um lava-rápido lavar o carro para lavar na máquina vai mandar lavar o motor mano vamos ver qual vai ser a reação do lavadeiro né lavadeiro? porque lava carro como que é o nome? lavadeiro ou lavador? lavadouro? lavadouro? lavadouro seria o lugar? lava jato acho que é lava jato então rapaziada a gente vai lavar rápido ali vai levar o carro lembrando que a gente já levou o banco para lavar a gente comprou um carrinho estava parado e a gente quer lavar os bancos mas mano ele não sabe que o bagulho tem motor twister né mano pegou fogo pegou fogo no escapou aqui né pegou fogo no motor aí por isso já colocou esse outro aqui ah entendi mas depois né vai pintar esse capô aqui nós vamos fazer alguma obra de arte nesse capô aqui vamos fazer um pouco que da hora certo rapaziada então vamos lá ver a reação do lavadouro do lavadouro na hora que for para ele lavar o motor fala assim o motor está bem sujo abre para você dar uma olhada para você passar o orçamento para nós aí vai fazer ele abrir para ele na hora que ele abrir eu falei que porra é essa então fechou vamos montar no caramba vamos lá vai aqui olha aí o nego pau lá vai dirigindo agora eu vou atrás para filmar mano como que como que abre aqui olha aí abriu só por dentro tem que fazer abrir por fora hein mano aqui rapaziada olha aqui não eu vou aqui para trás para filmar agora que dá para filmar aqui ah negão você tá aqui não vai cuidar eu tô no espaço aqui também aqui neguinho mano só 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 não escorrega aí que se escorregar sentar ali o negócio tá bem empinado viu olha que o bom que que tava assim mano porque o bom que tá assim ali é filé mano tava ali mano louco minhas pernas mais longas que a sua mano eita gota rapaziada ó vai segurando a partida do trem só não pode ramelar e sentar aqui ó é vai ramelar sentar aqui e sair vai dar ruim vai dar um vai dar um vai treinar o freio de mão vai treinar o freio de mão vai treinar o trem você é louco olha para ligar vai dá partida da partida da partida da partida aí da partida aí soltou o freio de mão ela partida opa é gostou né ligou o trem onde que é a ré aqui ó atrás tá ligado é é é é é rapaz nem eu sei engatar a marcha esse carro aqui aí rapaziada o freio só um pouquinho só o freio só um pouquinho meu Deus do céu neguinho pelo amor deus rapaziada eu vou aqui não eu vou aqui a pressão rapaz olha lá olha lá o bagulho ó fogo 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 vai liga 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 o ô meu Deus do céu legal aí e aí e aí rapaziada uma lava rápida agora moleco uma lava e aí e aí e aí cabecemente a cabeça de bola tá deitado Eita gota da minha cabeça, mano! Eita miséria, mano! Fez caminhão, fez caminhão! Tira o pé, tira o pé, oh Pops, oh Pops! Oh Pops, oh Pops, oh Pops, oh Pops! Oh Pops, oh Pops, oh Pops! Isso aqui é um puta que pariu, é um puta que pariu, ainda bem que tem atrás aqui, senão tá o morto, mano! Meu Deus do céu, não, mas... Caramba, minha cabeça! Ai, meus ovo! Frenda aqui, é aqui, lava rápido, mano! Frenda aqui! Meu Deus do céu! Nossa! Eita! Vou deixar aqui, olha, quase não freou! Mano do céu, esse cara é louco mesmo! Mano do céu! Meu Deus do céu! Vamos ver qualquer reação do dia! Nossa Senhora, rapazinho! Pô, esses cara é louco, mano! Rapaz, quase que me mata, mano! Você é doido! Esse cara é louco, mano! Chegou no modelo, mano! Esse aqui é o carro que nós trouxemos os bancos pra lavar que nós comprou, o motor dele tava bem sujo, tá ligado? Aí precisava que você passasse o orçamento pra nós, mano! Pra ver aí, pra lavar o motor dele, tá ligado? Então dá um confere no motor, que tá tudo sujo o motor dele! Abre aí e vê o motor pra dar uma lavada nele, pra nós ver! Motorzinho, acho que é 1.0 esse motor Fiesta, não é? Ah, sei lá! Rapaz, do céu, aí! E aí, dá pra lavar? Rapaz, do céu, mano! Olha aí, rapaziada! Fica caro pra lavar esse motor aí? Quanto o outro, né? Menor? Pô, por que a minha garganta tá raspando? Tá bom! Produto, filho, aqui, rapaz! Rapaz, e aí, dá pra lavar essa charanga aí? Pode que tá! Rapaziada, olha aí, ó! Motor de carro, né? Falou, mano, vamos levar no lavar rápido! Só um ajuste! O cara vai abrir o capu, vai ver que não tem um motor lá! Tem um motor de carro lá, motor de mota! Pelo andar de barulho, frente e anteiro! É o tanque combustível! É combustível! É o combustível! É o combustível, ó! Que que que? É combustível! Ô, mas você não funciona? A bomba elétrica injeta pra esse tanque, e esse tanque injeta pro carburador! Então nós abastece normal lá, entendeu? É, vamos ver, aqui não tem a entrada pra abastecer, ó! Aí abastece lá no tanque normal mesmo! Olha os bancos aí não andando! Caburador de mota também? Caburador de mota? É tudo! É o motor inteiro de tuísse aí, ó! Com tudo! Você viu o cabrinho de mota? O neguinho chegou no drift ali, mano! O neguinho entrou no drift ali, filho! No meio dos dois carros ali, olha, mano! Dois carros de cliente ali, imagina se não tem seguro! Pô, mas o Fiesta tem seguro, né? Tem! Ah, tem! Ó, é Fiesta! É seguro de fidelidade! Pô, mas e os bancos dele? Vamos mostrar pra galera como ficou o banco? Tem! Tem que levar pra costurar agora aquele pedaço, ó! Mas vamos mostrar pra galera que tem banco, tem! Rapaziada, agora ó! Tem que pegar os bancos, ó! Já vai colocar os bancos, ó! Olha o jeito que tá feio! Aqui os bancos dele, filho! Tem banco trem, rapaziada! Olha aí! Tem! Tem uns rasgadinhos ali, outros rasgadinhos aqui, mãe! Esse aqui vai levar pra costurar, ó! Esse aqui nós tem que... Ah, entendi! Pode dar um costuramento! E aí, Cauê! Você não costura não? Não costura! Aí, ó! Esse aqui é o banco do Fiesta, ó! Ah! Tem até o... Tem com tudo! Ah! Agora eu não vou bater uma bunda no ferro ali, não! Mano! Não freio na lombada, não, ó! Rapaz! Ele freia, tipo assim, mas não freia, sabe? Não para, né? Porque não tem uma bomba lá do hidrovaco! Rapaz! Isso é louco! Tem 10 velocidades! É! Como que é o negócio aí? Tem 10 velocidades! Tem aquela... É! Esse aqui é o Fiesta! Esse aqui é o Fiesta, mano! Rapaz! O Nego Bala veio aqui, mano! O Nego Bala desceu aqui! O Nego Bala desceu aqui! Ele desceu aqui! Já entrou no cavalinho de pau aqui, mano! Que ser louco, mano! Ó! Agora tem uma missão, ó! Tem uma missão agora! Você levar nós lá, mano! Quer dizer que você é com ele! Como que anda? Tem o Manuel? Ah! Tem! Tem! O Manuel aqui, ó! O Manuel nós temos! Tem o Manuel aqui, ó! O Manuel! Vai ser o Manuel! Vambora! 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 Rapaziada, ó! Vambora! Vambora! Partiu! Você é louco! Vai, Nego! Vem aqui atrás comigo aqui, Nego! Botei a cabeça no... Vai! Olha o Manuel! O Manuel aí, ó! Eita, Manuel! O Manuel é o instrutor de voo! O Manuel é o instrutor de voo! Aí aqui... Ah! Você tá sabendo! Liga a chave! Liga a chave! A chave! É a aeronave! Tipo a aeronave! A aeronave seria aqui! É! 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 É bem... 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 O cara é o dia inteiro manobriando o carro! Faz três e que ele anda com 10 litros! É o dia inteiro manobriando o carro! Nossa, mas tá calor aqui dentro! Tem um ar-condicionado aí, mano! Dá pra vir aí, Riquão! Liga o ar-condicionado aí, ó! Abre e como? O outro faz o combustível! Opa! Ó! Só liga e desengatado! Só liga e desengatado! E como chama? Tem uma moto de segurança? É moto de segurança! Tem que acelerar o... É! É! Você vai pegar os dons no pé aí! É! Eu tenho que andar igual um motinho com a furada, né? É! Aê, moleque doido! Aê! Olha aqui, ó! Olha o puta que pariu, ó! Olha o puta que pariu, doido, ó! Meu Deus! Olha o puta que... Estou segurando o puta que pariu! Olha o banco! Olha o banco! Vamos na calçada mesmo! Primeira? É! 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 Aqui, ó! Olha o banco! O motor originalzinho ainda, mano! Olha o turbo daquela outra! Olha aqui! O motorzinho originalzinho ainda, dois! Olha lá! Olha a calocinha tá subindo! Não vai, não vai! Não vai, não vai! Olha o Léo! Tá cheio de perquê, Léo! Pode afinar as margens! Pode afinar! Pode afinar! Pode afinar! É! 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 Agora vai! Agora vai! Olha lá! É! 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 Aê! Moleque! Doido! Chegamos no Autodiro! Freia aí, Léo! Caralho! Freia, cuidado! Que o freio do bagulho não é naquelas lá as coisas, não, mano! Aê, rapaziada! Chegamos! Chegamos! Mas mudou a mão pra pra baixo! Penta pra baixo! Sai! Sai! Se a gente joga nem é da conta, hein! Olha! Rapaziada! Eita gota serena Ufa E aí, dá pra lavar? Tem lavagem? Não, pilotou Tira os pneus, é os pneus reserva É os step, mano É os step, é os step Ó, o motor ainda Tá vivo, já vai colocar Os bancos, ó, tá com os parafusos do banco Ali, rapaziada Então é isso aí, mano Estamos aqui com o nosso Fiesta, eu vou dar um rolê de Fiesta, seu João Mais tarde Aqui é pompistãozão, você vai fazer retip Pompistãozão aqui Pompistãozão, mano, uns 90 aqui, mano Você tá doido Rapaziada de 30 Ah, 300 é pouco, porque esse aqui já é 250, né Já é 250 daqui já, né Bate aí, negão Então, rapaziada, ó, vai Baixa aí, neguinho Baixa aí, neguinho Baixa aí, que ele vai sair fora Aí, ó Fechou, depois ainda vai dar um trato nesse capu Mas vai voltar com os bancos já, hein, Cauê Eu quero ver Tá, vamos colocar o carro, leva pra levar rápido Olha, o carro ainda mandou passar uns pretinho o pneu, mano Você acredita? Passar uns pretinho o pneu, do bagulho, olha lá Passa, mas tá fazendo barulho de tudo Não tá ruim Tá um cabulho de tuxo, não tá? Tá Mas tem que fazer o pastilhamento Esse motor aí certinho Por enquanto vamos moendo Aí, ó E assim vai, rapaziada É, tem que rebaixar, esse carro tá muito alto demais, moço Foi embora, rapaziada Foi embora, rapaziada Então é isso aí É, espera ele voltar pra gente mostrar como ficou com os bancos, o carro Isso Então já vai, já volta Rapaziada, estamos aqui no Léo E olha como ficou a charanga O Fiesta Mano, trocou até as rodas, filho Trocou até umas rodas 17 aí agora? É 15, né? É 15? Olha aí, rapaziada As rodas do Fiesta Até pretinho aí, Cauê Você não queria passar pretinho? Passou uma baba de carneiro, só Passou uma baba de carneiro aqui, ó, rapaziada Rapaziada Olha aí Ó, é, é o filme isso daí? É, era adesivo? Ah, era o negócio Tinha pegado fogo aí Um adesivo, sei lá Ó, você vai ficar zero agora Não vai que arrancar Vai levar pra envelopar lá Onde você envelopou bem? Rapaz, é mesmo? Rapaz, o tio vai xingar O tio vai xingar nós lá Rapaziada, ó A gente tem que dar um trato nesse capu Mas, mano, ficou top Olha aqui o ciafamento Então, olha as rodas do trem Pô, agora tem que baixar os carros, mano Tá muito alto demais, mano Vamos lá meter em chadeira Mete em chadeira aí E sair cortando tudo, rapaziada Rapaziada, ó Ah, e detalhe Os bancos agora Ó, tá com os bancos Olha aqui como ficou Ah, os bancos também Vem enraizadinho Mas tem que depois Dar uma consertada Melhor do que não Mas tava andando sem banco Né? E as bancas Depois ela vai arrumar tudo Depois ela vai comprar Se alguém aí tiver também Rapaziada, ninguém tem Quem tiver Quem tiver banco também Topa patrocinar Capa de couro Qualquer coisa aí Pra patrocinar nós, ó Olha como tá ficando o Fies, ó Olha o step aqui O step anda junto aqui, ó Tem até o Aqui, ó O porta-mala Do bicho aqui, ó Ó, tem um rolamento Ali no porta-mala Ali, um rolamentinho Ali, ó Não sei nem o que que é isso Rapaziada, então Esse foi o vídeo de hoje Carro lavado Os carros lavou E aí, e aí E rapaz Deixa eu ver Fazer um Fazer um alôgo Da autogiro aqui Bem louco aqui, né Dá pra fazer um bobo Da hora, né Dá pra fazer um bobo Da hora, ó Se quiser ver se foi Fiesta Ah, não Vou escrever autogiro mesmo Vou dar um simulizão Do YouTube Então é isso aí, rapaziada Ó A gente vai ficando por aqui, então Agradecer o Léo aí Por ter dado um talento no carro aí E colocado os bancos pra nós, né, Léo? Aí, Léo É isso aí, então E, rapaziada Quem for da região Da cidade Quiser trazer o carro Pra lavar Aqui, ó Estética automotiva Léo Mas não é o Léo 0999, não Aqui é o Léo de verdade, mesmo Ele lava carro e moto Entendeu? Ele lava carro e moto Então quem tem a motinha fuçada Lava moto fuçada também, Léo? Lava moto fuçada também? Lava Aí, ó Viu? Lava moto fuçada Lava tudo aqui, rapaziada Então quem quiser trazer o carro pra lavar Tá aí, ó Leva tudo Até carreta Carreta acaba aqui dentro Aqui é alto, barracão Caiu pra dentro, lava Então é isso aí Gostou, neguinho, do carro? Ó E as rodas? Ó Nossa, o bagulho ficou chique, hein, rapaziada Então Próximo rolê, né? Vai lá no centro com esse carro aqui Pneu fininho Pneu fininho, acho Vamos lá pro centro Vamos lá pro centro Fazer umas compras Não, tem um lugar mais dado pra nós ir Vamos lá na outra loja Na loja nova, lá Então vamos Então vai Próximo vídeo Falou Tchau, obrigado Tchau 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 Tchau